Está o Sérgio aqui e a Tainara. Bom, esse ano a gente está fazendo uma demonstração diferente. E os outros anos, para quem está acompanhado, é uma demonstração com a mini colhedora. Esse ano com a automotriz convencional. Então é uma automotriz como qualquer outra. Precisa de um espaçamento mínimo de 2,20 metros. Então há quem passa em 1,80 metros e eu não faria isso. Então eu particularmente não faria isso. Eu mexo com uma colhecafé há mais ou menos 20 anos. Não faria isso de forma alguma. E a diferença dessa colhedora, dessa auto convencional para as outras é... O nosso principal carro forte é a topografia. Além de assistência técnica, a topografia. Enquanto qualquer outra automotriz você consegue trabalhar de 10 a 20% da efetividade e com essa você consegue trabalhar de 35% da efetividade. Então 35% da efetividade é recomendação fábrica. Recomendação fábrica. O Sérgio trabalha nessa colhedora há 3 anos. Há 4 anos. Há 4 anos ele está com essa colhedora. Então já passou por bons lugares, igual é esse, pronto. Já passou por os lugares que Deus me livre, como se diz. Ele vai andar com ela um pouco. Para a gente ver uns 5, 6 metros. Se a gente andar muito, a gente vai acabar enchendo esse reservatório e só consegue esvaziar aí na tarde. E para vocês verem alguma dúvida que vocês tiverem, a gente procura esclarecer. O que ela tem de diferencial que te permite trabalhar com essa topografia? É como ela foi montada. As que funcionam igual a ela, se eu não me engano, é só a Tornado. Você tem os 3 pontos dela independente. Só que, como era uma máquina mais leve, a gente conseguiu elevar esses 3 pontos. Então, que é a roda direita e as duas esquerda. Então, você consegue... Você pode levantar toda a frente dela e deixar a traseira arrastando no chão. Ou você pode levantar todo o lado esquerdo ou todo o lado direito dela sem... Ah, então é através de comando que você ajusta ela? Através de comando. Ela não se ajusta? Não, é através de comando. É tudo comando manual, comando mecânico. Então, é... Ele ou eu, ou o que tiver lá dentro da colhedora que vai fazer isso aí. Então, você vai se adequar a ela conforme a sua necessidade. Porque você pode trabalhar com... Você tem... Você chega ali na frente dela, você vai ter um adesivo lá que está... Verde, amarelo, vermelho e preto. Então, vermelho, para todo mundo que conhece, chegou a vermelho é risco. Então, aqui você já está arriscando o equipamento. O equipamento, quem está lá dentro... É... O equipamento desse é fácil. Tomou é fácil de você consertar. Agora, se o equipamento humano se machucar, ele é complicado. A largura ideal para ela, da linha? A largura ideal é de 2,20. 2,20 para mais. 2,20? É, 2,20 para quem pensar em mecanizar só a colheta... Com 3 metros também é bem, então. Com uma automotriz convencional ou... Agora, se você for pensar em mecanizar só a colheta, a gente tem uma máquina ali que colhe a partir de 1,5m entre linhas. É? Que é a tal mini colhedora. É, a partir de 1,5m entre linhas. A automotriz. Ela tem que ser automotriz, porque não tem... O trator não consegue passar onde ela passa. Poxa. Qual a preço dessa máquina? A gente... Na estandar tem o preço de tabela dela aqui. Na estandar ali você vai conseguir, mas... É... O preço dela, fora a feira, essa aqui, estava 428. 528. Agora, eu não sei o preço de feira. E a gente só vai conseguir... Mas na estandar, lá embaixo, você consegue o preço. Se a gente conseguir, esquecendo de trazer a tabela. E a produção dela? Numa carga igual a essa, é... Eu acredito que vai dar em torno de 160 balaio. Pra quem for... Depende da região, um saquinho. Outras regiões, é valiza. Mas uma medida de 60 litros. Uma carga igual a essa, eu acredito que vai dar 160 balaio por hora. 10 mil litros. Isso. Por hora. Então, porque você... A gente está andando... Aí, mais ou menos, 600 metros por hora. Mas você... Porque a gente está... Porque essa planta é a primeira colheita mecanizada dela. Se você puxar lá, você não vai achar... A não ser que colheira da segunda rua pra baixo. Essa é a primeira que não teve colheita mecanizada. Então, se você abrir, você vai ver que não tem cicatriz do tronco. De outras colheitas. De colheita do ano passado. Então, a gente está procurando andar menos. Vibrar menos. Pra ter um desgaste menor. Porque... Em termos de pamiga. Você estragou, você perde o direito de demonstração mesmo. Não tem... Não tem isso. Então, você tem que preservar. Mas... Numa colheita normal... Igual você tem um fruto já bem maduro pra seco aqui. Você anda aí 1.200, 1.300 metros por hora. Vibra aí com 1.900 e... Você falou que ela tem um painelzinho lá verde, amarelo e vermelho. Ela acusa. Quando você está chegando a nível de risco, ela acusa. A 2011, sim. Você tem isso lá dentro. Então, no caso, essa aqui é a 2006, né? 2007. 2007. Aí, ele vai ver... No olho mesmo. É, no olho. É, daqui você não consegue ver. A planta escondeu. Mas... Os bichos, depois de 50 horas, eles sentem na coluna. Esses caras, eles começam a sentir na coluna. Tá torto, então... A nova 2011, qualquer imperfeição do solo, ela acusa? Não, ela não acusa a imperfeição do solo. Ela vai ter lá... Você vai nivelar ela normal, como essa. A maioria faz tudo mecanicamente, esquece digital. E você tem as funções de transporte dela. Você tem as funções de transporte. Então, deu um problema de transporte de café, aí ele vai te avisar lá. E não funciona. E isso, a automotriz convencional é a Mini. Tracionado não tem como. Porque é um... É um equipamento bem sensível. E não tem como você montar esse equipamento lá no trator. Então, ele tem que estar cabinado. Ele fica bem protegido. Ele é a última coisa lá do lado do operador. Então, pra ficar bem visível. E bem protegido. Porque é um... É a Lexton que fabrica isso pra gente. E ele tem a mesma função do equipamento que recebe os impulsos dos transponders. Então, não tem como você... E não trabalha bem porque você não dá de café. É tanto nesse como nesse aqui? Sim. A partir de três anos pra frente, qualquer um. Qualquer um? Isso é que é lugar mais. E tem... Eles falam que tem que ser no mínimo 70 centímetros porque é... Espaçamento entre linhas? Entre plantas. Entre plantas. Entre plantas. Para derrubar café no chão. Para derrubar café no chão. É assim. Se você tiver um prantio. Igual a gente aqui em Três Pontos. Tem muitos lugares que você chega lá em 50 centímetros com a cova da outra. Então, o que que acontece? Conforme a velocidade estiver colhendo, os recolhedores vão permanecer bem mais tempo aberto que fechado. Então, você pode ter uma queda maior. Uma planta igual essa, que não recebeu máquina. Ele pode ter uma queda ali de 20% da capacidade do fruto que tem no pé. Então, quanto mais você colhe, mais você prepara. Então, se a planta é próxima, você vai ter aí. Mesmo ela preparada, você vai ter uma queda maior. Se a planta é muito longe, quando a planta está saindo da colhedora, seja qualquer colhedora, qualquer marca. Ela deixa de colher aquele pé que está saindo. Então, ela precisa ter uma massa para ela empurrar aquela massa para ela colher, fazer o serviço normal, o serviço que tem que ser feito. Eu não digo perfeito, porque nem a mão faz perfeito. Mas é para ela fazer o serviço mais próximo disso possível. Então, se você tem um pé afastado, não tivesse esse pé do meio, você pode ter certeza. O café que tinha no começo que desse a planta e no final daquela lá, ele ia ficar. Então, você fica mais ou menos na metade da planta. E outra, além de que você tenha aquele café que espirra, joga para frente, vai cair mais café, que espalha. Depois, se alguém quiser parar, ver o café que caiu ali, que está limpo, que está sujo. E outro, não vai, que tem essa rua que se apresenta. Vamos lá. 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 Vamos lá.